Um homem foi preso em São Paulo por instalar câmeras escondidas dentro do vestiário feminino de uma das faculdades mais importantes do país. Segundo as investigações, o caso foi denunciado à direção da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em dezembro do ano passado. As câmeras foram instaladas por Paulo Tadeu de Oliveira, de 55 anos, funcionário terceirizado que fazia limpeza na faculdade. Ele foi preso em flagrante depois que a polícia apreendeu material de pedofilia na casa dele. Paulo gravou vídeos e fotografou funcionárias da Fundação Getúlio Vargas, que fica na região central de São Paulo, até o momento em que a câmera instalada foi registrada. Essas câmeras captavam a rotina de um vestiário feminino, a troca de roupa, mulheres com a parte de baixo das vestimentas ou até nuas trocando de roupa. As câmeras escondidas foram descobertas por uma funcionária. A funcionária descobriu porque no momento que foi colocar algum equipamento na tomada, verificou que não estava entrando a tomada e observou que tinha uma pequena, uma microcâmera instalada. Segundo a polícia, a denúncia foi feita à direção da faculdade em dezembro do ano passado, mas nada foi feito. Inclusive, uma das câmeras usadas no crime ficou retida na universidade. Ainda de acordo com as investigações, a empresa responsável pelo funcionário decidiu não punir Paulo Tadeu de Oliveira. Apenas o transferiu para outro local. Isso é um fato que nós precisamos entender. Há já visto que quando nós temos um cometimento de um crime ou um local de crime, é interessante que uma instituição, uma pessoa jurídica, acione a polícia militar ou procure a polícia civil para que possa, inclusive, fazer o campo pericial, entrevistar as partes no momento dos fatos que os fatos acontecem. Cinco vítimas já foram ouvidas. Uma delas era frequentemente perseguida pelo faxineiro, que chegou a colocar um rastreador na bolsa da mulher. Paulo Tadeu de Oliveira deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. A Fundação Getúlio Vargas informou que não teve conhecimento de funcionários ou alunos envolvidos na prática dos atos. A Fundação recomendou à empresa prestadora de serviço que as suas funcionárias que se sentissem vítimas registrassem em boletins de ocorrência. Nós tentamos contato com a empresa Colorado Serviços Limitada, responsável pelo funcionário envolvido, mas até o momento não tivemos resposta. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A ATAÇA ATAÇA